Será que você tá preparado? Então vamo ver Tem que tá vendo, hein, tem que tá vendo Vamo ver essas ideias, profundamente, profundamente A putaria se examina profundamente Essas novinha aqui do baile tá preparada pra mexer Só na espera, tô com o grave bater E quando o grave bate, ela já quer fumar um Digidum, 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 joga o bombom E quando o grave bate, ela já quer fumar um Ela esperou grave bater, porque sabia que ia fumar um Ela esperou grave bater, porque sabia que ia fumar um Digidum, digidum, joga pra mim, joga pra tu Bate com vontade, senta, senta que eu quero ver Senta, senta, senta que eu quero ver E aí, bebê, e aí, bebê Joga pra mim, bebê, joga pra mim, bebê Porque tu esperou o grave bater Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim, porque tu esperou o grave bater Essas novinha aqui do baile tá preparada pra mexer Só na espera, tô com o grave bater E quando o grave bate, ela já quer fumar um Digidum, 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 joga o bombom Digidum, 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 joga o bombom E quando o grave bate, ela já quer fumar um Digidum, 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 joga o bombom Digidum, 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 joga o bombom E quando o grave bate, ela já quer fumar um Ela esperou grave bater, porque sabia que ia fumar um Ela esperou grave bater, porque sabia que ia fumar um Digidum, digidum, joga pra mim, joga pra tu Digidum, digidum, joga pra mim, joga pra tu Bate com vontade, bate, bate, bate com vontade Senta, senta que eu quero ver 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 E aí, bebê, e aí, bebê Joga pra mim, bebê, joga pra mim, bebê Porque tu esperou o grave bater Joga pra mim beber, joga pra mim beber Porque tu esperou o grave bater Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado